Música Eleições 2012 O Jornal da Economia apresenta pra você agora uma série de entrevistas com os candidatos que concorrem à Prefeitura de São Roque. O nosso entrevistado de agora é o candidato Chumbinho do PT. Veja. Muito bem, nós conversamos agora com o candidato Chumbinho do PT, que nos fala um pouco mais também do seu plano de governo. O que você pretende fazer pro São Roque, Chumbinho? Bem, Carlos, inicialmente, boa noite. Estamos iniciando agora a nossa apresentação aqui na Loja Maçônica, né? Estamos satisfeitos de estar colocando a nossa proposta pra esse grupo tão importante dentro da cidade. Eu trago como mensagem, como proposta pro povo de São Roque, basicamente, todas as conquistas sociais que o governo Lula e Dilma aplicaram no país nos últimos 10 anos, que São Roque ainda não contemplou. Então, nós temos, assim, lembranças de tantos programas que o Brasil já está vislumbrando como uma grande vantagem, com grande conquista, e São Roque não conquistou. Por causa da minha vida, São Roque hoje, os nossos jovens hoje não têm ainda nenhuma estimativa de quando vai poder gozar desse benefício que o governo federal está oferecendo. Trago também a dor do nosso povo sãoroquense, que vem padecendo com uma saúde, sendo que hoje, com o PAC-2, o nosso governo está dando dinheiro assim, saindo dinheiro pelo ralo, vamos falar assim, e a nossa saúde não está sendo contemplada com nada, porque nós estamos vivendo um governo sem projetos, sem planejamento de buscas dessas conquistas. Então, eu posso dizer basicamente assim, pra todos os sãoroquenses, a nossa proposta vem de encontro com todas as conquistas sociais que o povo brasileiro conquistou, que aqui em São Roque ainda não chegou. Na saúde, por exemplo, o que precisa melhorar na sua opinião? Olha, a saúde hoje, a gente enfrenta um grande gargalo na Santa Casa, que já não suporta mais. São Roque hoje é uma cidade que congrega uma micro região. Por congregar essa micro região, já comportaria um pedido, pelo menos um pedido, de um hospital regional, ou um hospital de especialidade, alguma coisa, já pra sairmos da Santa Casa. A Santa Casa é uma entidade mantenedora que vinha atendendo como uma maternidade. Se nós tivéssemos a Santa Casa como uma entidade de irmandade, de maternidade, deixássemos ela com essa função de maternidade, ou primeira infância, já seria um grande avanço. Porque hoje congrega tudo com ela. Então, eu acho assim, nós temos hoje o pedido de um hospital regional já protocolado, já em campanha. O ministro já colocou isso aí, que é só bater esse pedido com uma eventualidade de uma vitória, que nós estaríamos concretizando esse plano pra São Roque. E na segurança pública, qual seria o seu plano? Olha, a segurança pública é mostrar pra São Paulo, mostrar pro nosso governo estadual, o quanto São Roque é importante dentro dessa conjuntura. Ele mesmo traçou essa micro região colocando São Roque em destaque. Ele tem que enxergar que, se ele colocou São Roque em destaque em relação aos outros municípios, nós não podemos estar trabalhando com um número tão limitado de policiais militares. A nossa busca vai ser equacionar a nossa responsabilidade com a região, nossa responsabilidade econômica com a região, e trazer pra cá mais policiais militares. Tá certo, queria agradecer a sua atenção por esse bate-papo, por conversar com o Jornal da Economia, pela TV JAE, e também, como é que está a sua expectativa para o debate do dia 24? Olha, estamos aguardando esse debate, porque a cidade já sentiu já a necessidade desse debate, já vem curtindo, em todos os lugares que nós estamos fazendo campanha, eles vêm nos colocando com bastante expectativa esse debate, e eu acredito que vai ser, assim, algo que vai marcar essa campanha. Tá certo, obrigado e boa campanha. E eu acredito até que esse debate vai servir para nivelar um pouquinho mais as pretensas condições de cada candidato que está dizendo que cada um ganhou a eleição. Então eu acredito que com essas mensagens a gente vai conseguir nivelar esse negócio e a cidade vai realmente conhecer seus... realmente os candidatos que a cidade está oferecendo. Obrigado. Obrigado, boa noite.